TORTA DE LIQUIDIFICADOR NATUREBA Para fazer esta torta, primeiro pré-aqueça o forno em temperatura média. Unte e enfarie uma assadeira redonda média. Reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo, o leite, o creme de cebola quinoa e bata por 3 minutos. Junte a abóbora e bata até que fique cremoso. Passe para uma tigela. Adicione a farinha, o fermento, o queijo, os brócolis picados e misture. Coloque na forma reservada. E leve ao forno por 45 minutos. Ou até que um palito, depois de espetado na massa, saia limpo. Desinforme antes de esfriar completamente. Experimente!